A Associação dos Funcionários do Banco Mundial enviou uma carta hoje ao Comitê de Ética da Instituição Contrária à nomeação do ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, para o cargo de diretor executivo do banco. A identidade representativa pede que a indicação seja suspensa até que as acusações contra o economista brasileiro sejam analisadas pelo comitê. No documento, a associação disse que muitos funcionários estão profundamente perturbados com algumas atitudes do ex-ministro, entre elas o tweet em que culpa a China pela pandemia do novo coronavírus. A carta também menciona o fato de Weintraub ter sugerido a prisão de ministro do Supremo Tribunal Federal e ter feito pronunciamentos públicos contrários aos direitos de minorias e a promoção da equidade racial. O Weintraub vai aprender que o Banco Mundial não é o governo que aqui, infelizmente, está a coisa da ideologia. Mas espera aí, se você é um funcionário do Banco Mundial e está perturbado, porque o Caba diz que os ministros do STF precisam ser presos, ou então que em chinês falam a língua do I, é porque você precisa de tratamento do funcionário. Mas eu achei também, eu achei muito esquisita essa viagem do Weintraub, ele saiu como se estivesse fugindo do país. Esquisito pode ficar ainda. Entenda, o que eu fiquei observando foi o seguinte, ele simplesmente pediu demissão. Ele não foi nem exonerado, ele pediu demissão. Qual o motivo dele, no outro dia, ele pegar um avião e ir para os Estados Unidos? Ele estava recebendo algum tipo de ameaça de morte? Ele disse que sim. Ele saiu do Brasil como ministro e depois teve uma republicação. Mas ele podia ter pedido proteção à Polícia Federal. Esse caso está... Enfim, esse caso está... Me perdoe, Dinarte. Esse caso, para mim, fica estranho, na medida em que ele sai quase que fugido do país. Mesmo ele dizendo que estava sofrendo ameaças de morte, um ex-ministro deve ter algumas garantias. O senhor Sérgio Moro, até hoje, ele tem um secto de seguranças ao redor dele. Eu não sei se essa prerrogativa também valeria para o Weintraub. Mas se ele conseguisse provar que está recebendo ameaça, eu não acredito que o Estado não desse uma proteção a ele. Ele estava com muito medo de uma prisão, de uma prisão, se decretar de uma prisão dele, por um castigo. Esse é um problema muito grave. Nesse Brasil que Alexandre de Moraes prende Saruíta, qualquer ministro do STF teria sangue no olho de soltar, de prender o Weintraub, inclusive sem uma acusação formal do Ministério Público. Quando fala assim, crime de racismo, que o ministro está sendo acusado, qual o racismo dele? Ele botou que o chinês, que o vira chinês, e que o chinês fala a língua do L. Aí sai como simbolinha. Ou seja, nós temos dois racistas muito grandes aqui no Brasil, porque o Maurício de Nassau, que é o criador... Maurício de Nassau é? Maurício de Souza. Maurício de Souza. Maurício de Souza é da história. Maurício de Souza é da Capitania. A Capitania era editada. Justamente. Maurício de Souza, que é o criador da Mônica, também, por ele falar a língua do L. Será que ele também não é um racista em relação aos chineses? A gente tem que abrir o leque de uma forma assim. Aí, quando o jornal faz assim, o jornal faz assim, olha, o ministro é acusado de crime de racismo. O crime de racismo é algo tão pesado. É algo tão pesado para você colocar, porque chinês fala... Quer dizer que, então, quando a gente fazia piada com o português, nós também éramos racistas? Quando se faz piada com o Mossoróense? Todo mundo diz que aquele carro que chamava Escort, lá em Mossoró, era cicatriz. Qual o problema? Eu cresci com esse negócio, que a gente vinha de Mossoró, quando a gente chegava aqui nessa rótula, a gente voltava, porque não conhecia a rótula, e voltava para Mossoró, que não sabia passar direto. E sempre foi nessa malhação. E não teve problema nenhum. Eu não sou complexado. Por quê? Quando passou sete semanas e meia de amor lá em Mossoró, a gente foi para o Sinipax de barraca, para passar sete semanas e meia lá. E sempre teve isso. Sempre o pessoal da tal APRU de Mossoró... Mas é o politicamente correto. É disso que se trata. Ele vai aprender que o Banco Mundial não é a barbúrdia que ele fazia no gabinete do MEC, que existem protocolos até de tratamento que ele precisa seguir e que não vai se admitir a mitagem que ele fazia no Brasil. Mas o caso de Vaitraub me chama atenção, porque ganhou hoje um novo desdobramento, porque o Anonymous Brasil divulgou que ele saiu daqui no voo da FAB. E se isso se confirmar, seria uma coisa escandalosa. O ministro saiu fugido, quer dizer, ele só tinha o status de ministro. Isso levou um senador, cujo não esqueci, a pedir que o Ministério da Defesa esclareça se de fato um avião da FAB foi usado para transportar o Vaitraub do Brasil para os Estados Unidos. É um episódio que é... Mas ele foi de avião de carreira, em classe... Então, isso é o que está... Desembolsado por ele. Isso é o que está posto até que hoje o Anonymous Brasil soltou esses dados com o número da aeronave e houve um senador que pediu que o Ministério da Defesa viesse a público explicar e até agora não houve explicação. Olha, o ministro Rogério Marinho cumpre a agenda no Rio Grande do Norte hoje e amanhã, né? O ministro do Desenvolvimento Regional inicia uma agenda de compromissos no Rio Grande do Norte hoje e amanhã ele vai visitar a barragem Passagem de Traíras, região Ceridó, onde vai anunciar o repasse 549 mil para serviços de modernização e infraestrutura executados pelo Denox e depois ele segue para vistorias nas obras da barragem de Oiticica que estão sendo construídos, né? E parece que ele liberou aí uma grana, algo em torno de R$ 75,7 milhões para a implantação de duas linhas da CBTU e reparo dos vagões de sistema de veículos leve sobre trilhos e aquisição de uma nova locomotiva. É isso aí. O ministro está por aqui pelo Rio Grande do Norte. A gente podia até tentar entrevista, né? É, tentar bater um papo com ele amanhã, né? Eu vou tentar bater um papo. Vamos tentar marcar uma entrevista com ele. Rapaz, e essa nuvem de gafanhoto, hein? Banheta e baia. Segundo o governo da Argentina, a praga já está a cerca de 130 quilômetros da fronteira com o Brasil. Pelo menos estava na tarde de hoje. Quem nos acompanha pelas redes sociais pode ver as imagens da nuvem de gafanhotos na Argentina. Cadê as imagens dos gafanhotos? Aí, ó. Rapaz, é gafanhoto demais. Mas, inclusive, eu postei hoje no meu Instagram, que eu achei muito interessante, o cara colocou o seguinte. Deixa eu ver aqui, como que foi no Instagram. Minha tia está achando que o mundo vai acabar, de fato. Tem uma senhora, tem uma senhora muito católica, que, no meu prédio, que eu me encontrei com ela dentro do elevador, ela disse-me assim, meu filho, isso estava previsto. Isso estava previsto. Primeiro, uma doença que ia matar milhões e milhões de pessoas, depois uma nuvem de gafanhotos. Eu disse, o que vem a seguir? Ela disse, não, eu não sei. Mas isso aí estava previsto na Bíblia. Eu saí todo arrepiado. Isso aí estava previsto ia acontecer, quando aconteceu, já. Ah, já aconteceu? Já aconteceu. Já aconteceu lá atrás e ia acontecer de novo. As pragas que se abatiram sobre o Egito. É. Então, a segunda onda, como estão falando em relação a quê. Aí, o cara colocou o seguinte, praga de gafanhoto se aproxima do Brasil e causa preocupação. Aí, o cara botou, agora é máscara e raqueta elétrica. Vida que segue. Vai acabar o estoque de raqueta elétrica. Aquelas que trituram as moscas, os gafanhotos, os besouros. Mas é sério o negócio. É muito gafanhoto. Tudo bem.